Bom, já estou aqui sentada ao lado do meu convidado do dia, doutor Rafa, que já é de casa, né? Até falo doutor Rafa, já tem toda a intimidade. Tá tímida, já tá intimidade grande, né? Já é de casa, né doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tati, boa tarde a todos que estamos assistindo. E fala um pouquinho, né, de coluna, Tati? Falar de coluna, né? A gente sempre, em outras oportunidades, fala sobre os trabalhos que o doutor Ernia presta voltado aí pra saúde da nossa coluna, principalmente quando a gente fala mais de dores, Ernia de Disco. E eu quero justamente hoje começar esse bate-papo a respeito de medicamentos. Como eu disse antes de sentar aqui contigo, doutor, muitas vezes a gente tá ali com uma dorzinha e vale pra muitas dorzinhas. Uma dorzinha de cabeça vai lá e toma um remedinho. Ou uma cólica vai ali e toma um remedinho. E às vezes dores nas costas, vai lá e toma um remedinho. Só que às vezes a dor é persistente a ponto desse remédio não fazer efeito. Por que então, em algumas situações, remédio não remedia? Tati, bem colocado, remédio muitas vezes não remedia. E automedicação ela não é indicada, tá? Porque você não sabe se essa medicação que você vai estar tomando, se ela pode vir a te dar alergia. Eu escuto muito dentro do meu consultório, ah, mas a minha vizinha tomou, o meu amigo tomou e melhorou. Mas você não sabe se você tem uma certa alergia, se aquele remédio vai vir realmente te fazer bem ou mal. O remédio, Tati, quando a gente começa a tomá-lo, ele faz um efeito muito breve no nosso corpo, muitas vezes 8 horas, durante um dia, e depois a dor volta novamente. Isso porque o remédio, ele trata o sintoma, ele não trata a causa. O que isso significa? Estou com dor nas costas, mas o que te levou a ter essa dor nas costas? É a mesma coisa de você ter um vazamento de água aqui no seu estúdio, e você contratar um pintor para que ele apenas pinte. Isso não é o suficiente, você precisa investigar a causa. Por que você está com aquele problema instalado? Resolver o problema de encaramento e tudo mais, e aí sim, você, se necessário, entra com essa parte de pintura. É um exemplinho que eu uso muito simples de se entender, né? Então, assim, nós conseguimos tratar o nosso paciente pela raiz, pela causa, e não somente o sintoma. Mesmo porque vai chegar no dia seguinte, a dor pode voltar, porque você tratou pontualmente aquela dor naquele dia. Exatamente. E não o motivo pelo qual gerou a dor. Exatamente. Às vezes um desalinhamento no quadril, na coluna, tudo isso faz interferência, e isso o remédio não ajuda. Ô, doutor, desculpa cortado, imagina. A gente está falando de dor nas costas, e eu acho que alguma vez eu já comentei com o senhor que o meu pai passou por duas cirurgias na coluna de hérnia de disco. É um caso particular, que eu estou aqui dividindo com o senhor e com a nossa audiência, mas falar que tem dor na coluna, sempre no mesmo lugarzinho, sempre ali, aquela mesma dor, no mesmo pontinho, significa automaticamente que é hérnia de disco? 100% dos casos, 100% dessas dores? 100% dos casos não, Tati, mas a grande maioria sim. A pessoa tem uma hérnia de disco e não sabe. Alguns pacientes são tecnicamente assintomáticos, eles têm a hérnia e não sentem dor. E muitos têm hérnia e sentem muita dor, mas não necessariamente. Toda dor nas costas é hérnia de disco. Às vezes você pode estar tendo apenas uma inflamação, uma contratura muscular, devido a um desarranjo biomecânico, e isso a gente consegue estar ajustando também lá na clínica, com toda uma avaliação específica que nós fazemos e tudo mais, tá? Então, se você tem dor nas costas, não significa exatamente que você venha a ter hérnia. E tem, assim, alguma característica mais sintomática, mais pontual para falar, pronto, sei que essa dor é hérnia de disco, ou o diagnóstico não se fecha somente com os relatos de tipos de dores? Nós temos um montante de coisas, né? Primeiro eu escuto o paciente, depois eu faço alguns testes clínicos, que é como se eu estivesse conversando diretamente com o corpo. Mas tem algumas coisinhas, alguns sinais bem clássicos, né? O formigamento nos pés, aquela queimação na região posterior do bumbum, na região posterior da coxa, perdão, no bumbum, é algo bem característico, viu? Mais típico, né? Mais típico. Doutor, quem tem hérnia de disco? Tem que fazer repouso? Fica limitado? Tem que tomar remédio? Tem que parar de trabalhar? Tem que parar de andar de moto? Também tem essa história. Não pode andar de moto, não pode fazer corrida de rua. Tem muita limitação? Tati, eu vou desvestificar agora esse mito de quem tem problema nas costas, quem tem hérnia de disco, tem que ficar em casa em repouso absoluto. Não. Eu sou extremamente a favor, nós e o doutor Hérnia, somos a favor da atividade física, desde que ela tenha sido orientada devidamente por nós, por mim, fisioterapeuta técnico responsável da doutor Hérnia, e acompanhamento de um outro profissional. A partir daí, sim, a pessoa pode sim estar andando de moto, está fazendo atividade física, está trabalhando. Tudo com seus devidos cuidados. E casos de hérnia de disco, doutor, automaticamente são casos cirúrgicos ou a gente consegue um tratamento paliativo? Conseguimos o tratamento, Tati. São raros os casos onde a gente não consegue estar tratando o paciente. Eu conto nos dedos que foram um, dois casos bem específicos, onde o paciente tinha algo chamado caldoquina. É uma coisa um pouco mais aprofundada, rara de se encontrar. Mas 99% dos casos nós conseguimos tratar sem cirurgia e sem uso de medicamento. E são casos que são reversíveis? São casos que são reversíveis. Que bacana, que coisa boa, porque, meu Deus, enfrentar um tipo de cirurgia como essa... Algo bem legal, Tati, desculpa te interromper. Não imagina. Teve um rapaz que trabalha contigo aqui, ele me perguntou a questão da altura, né? Aham. É, acho que o amigo dele fez e tudo mais, e cresceu alguns centimetrozinhos aí. Sim, isso acontece. O paciente vai começar o tratamento e ele tem uma altura, quando o termino ele acaba aumentando um, dois centímetros aí. Então, todo mundo consegue ficar um pouquinho maior. Sim, e fisioterapia não é, assim, isso que o senhor está citando, não é para quem tem somente uma baita de uma dor nas costas, uma inflamação, uma hérnia de disco. A pessoa, eu, saudável, tenho minha vida, posso também fazer com regularização, com frequência, atividades de físio. Com toda certeza, Tati. Pode ir para ele nos procurar. E ganhar alguns centímetros. Ganhar alguns centímetros. Aqui na TV não mostra, né, doutor? Mas o senhor que me conhece pessoalmente sabe que eu sou em miniatura. O salto maior que a perna, quase. O salto ganha uns 15 centímetros, mas tirou o salto miniatura. Exato, mas assim, Tati, quem cuida mesmo da saúde, eu recomendo e aconselho sempre estar procurando um auxílio fisioterapêutico para que não venha a ter os problemas, né, você não precisa esperar aquele problema chegar, você pode tratar ele antes. De forma preventiva. De forma preventiva. Doutor, voltando a falar ainda de acompanhamento, de hérnia de disco, por que de fato que o tratamento na doutora hérnia é tão eficaz? O senhor falou aí de um número super expressivo. 99% dos casos diagnosticados em hérnia de disco não se submetem a uma cirurgia? Sim. Por que é tão eficaz, então, o tratamento? Tati, o nosso tratamento é eficaz porque ele vem estudado nos mínimos detalhes há mais de 15 anos. e os nossos tratamentos, eles são comprovados cientificamente por imagem e por relatos de pacientes de que funciona. Então, a gente cuida cada centímetro, cada detalhe, desde a vértebra que não tem a hérnia, até uma vértebra que chega a vir a ter uma hérnia. Fomos para fora, os criadores da franquia Doutor Hérnia se formaram aqui no Brasil, foram para fora para se especializar para que a gente possa ter hoje o resultado de até 95,7% de melhora no tratamento. Então, o nosso diferencial é justamente esse. E o que eu falei lá atrás, nós não tratamos sintoma, nós tratamos a causa, que é ali onde que está o problema. E é por isso que a gente consegue ter uma eficácia tão grande no nosso tratamento. O que é muito bom, né, doutor? O que é excelente para o paciente. Exato. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Antes de encerrar a sua participação, eu gostaria que o senhor convidasse a nossa audiência para conhecer as instalações do Doutor Hérnia, onde que está localizado. Precisa fazer agendamento antes? Pode só chegar. Como que funciona? Tati, nós estamos localizados na Eloy Chaves, no edifício Terrace. Eu vou pedir um favor para você, eu sou péssimo. Peço desculpas à audiência. O Matheus que está me assistindo, eu sou péssimo para decorar telefone. Posso passar? Pode, você pode passar para nós, por favor? Só um segundinho que eu vou colando. Com certeza, enquanto isso eu vou passar o endereço, o endereço eu sei. Tá bom. Nós estamos localizados na Eloy Chaves, número 956, edifício Terrace, no segundo andar. Chegou ali na recepção, é só perguntar para as meninas do Doutor Rafael, do Doutor Hérnia, que elas vão fazer todo o atendimento, o acolhimento. Os nossos atendimentos são todos por hora marcada, tá? Para que a gente possa ter um controle, uma organização e um atendimento mais especializado, mas com maior qualidade. Maravilha, eu tenho aqui na mão o contato do Doutor Hérnia, 67, claro, nosso DVD, 2104-4081. Vou repetir, se você não marcou a nota. 2104-4081. Não perca tempo, pode ligar, fazer o agendamento, que vocês vão atender com o maior carinho. Com todo carinho. O mesmo carinho que você vem aqui em casa. Sempre um prazer receber você aqui, viu, doutor? Eu estou me sentindo em casa, literalmente. A casa é sua. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez, viu, doutor? Até mais. Até mais. Vamos fazer uma pausa? Bem rapidinho, porque nós vamos fazer uma promoção de comida e de fofoca. Fica por aí, rapidinho. Fica por aí, rapidinho.